Fala meu povo, estamos de volta com o programa Aramira e olha só, deixa eu dizer uma coisa pra você, nossos telefones já estão por aqui, tá certo, aqui na tela ó, pra você participar é muito fácil, quer mandar denúncia, quer mandar foto, quer mandar, quer falar sobre o que que tá acontecendo na sua comunidade, quer mandar vídeo de câmera de segurança por esse número aqui ó, 993276649, é o WhatsApp, tá certo, o WhatsApp do programa Aramira pra você ter acesso e aqui são os números pra você ligar e falar ao vivo conosco, inclusive a gente já tem uma ligação, não tem meu diretor? Então eu vou atender logo a ligação, pode colocar, pode soltar, alô, bom dia! Bom dia! Meu amigo, você fala do Armando Mendes, é isso? Isso, falo, porque aqui tá horrível no tráfico de droga que deve ser aqui na, quem vai aqui no Teixeira Góes, aqui tem um, tem um hip-rap aqui no Armando Mendes, e tem o tal de Mangueirão, a pessoa vê daqui de cima do barranco, eu tenho muitas crianças, às vezes tem amigos meus que é da igreja, a gente vai descendo, os caras tão fortemente armados, ninguém não sabe se é a polícia que vem, que a polícia nunca desce aqui, e é o tal de Mangueirão aqui embaixo. Eles já chegaram a ameaçar vocês aí, meu amigo? Já, muito, vários, os moradores ficam todos calados com medo. Me diz uma coisa, vocês param... Não, tem uma casa também na descida, aqui na rua Zumbim, em frente de uma igreja de Assembleia de Deus, que é só a fachada, que a gente vê aqui, mas todo mundo fica com medo, né? Eles têm armamento pesado, parece que a polícia vem pegar até o dinheiro aqui. Vocês já chegam a pagar pedágio pra passar por aí? Rapaz, de pedágio a gente não chega, né? Por causa dos traficantes, né? Que eles não deixam ter roubo, né? Como é, afinal, até segunda-feira mataram um tal de Lourinho aqui, perto da rua Arthur Neto, aqui do Armando Mendes, descendo. Deixa eu falar uma coisa pra você, meu amigo. Você vai continuar falando com a nossa produção. Você deixa todas essas informações, que elas serão repassadas, tá certo? Pra Rucan e pra Força Tática. Ainda hoje a gente tenta dar uma resposta pro povo do Armando Mendes, tá certo? Tá ok, meu amigo. Muito obrigado. Tá certo então, meu querido. Obrigado pela sua audiência. É assim, meu amigo. Aqui é assim. No programa na Mira é assim, meu amigo. Passa a denúncia, a gente anota a denúncia e, é claro, vai cobrar das autoridades, porque a gente tá repassando e transmitindo essas informações para as autoridades, tá certo? E é assim, eu espero que o povo do Armando Mendes possa ter paz, porque é um povo muito trabalhador, eu conheço muita gente, tem parte da minha família que mora no Armando Mendes e é um povo muito batalhador que não merece passar por isso. Volta aqui comigo porque, olha só, a Polícia Civil prendeu em flagrante um motorista de aplicativo, sabe por quê, meu povo? Por tentativa de roubo e tentativa de estupro a uma passageira. O crime foi na noite de segunda-feira lá na Colônia Terra Nova, na zona norte de Manaus e quem tem as informações é ela, nossa querida Babi, na tela do Namira. Este foi o carro utilizado por Eutimar Antônio Pinto Ferreira, de 29 anos. Ele é suspeito de tentar estuprar e roubar uma jovem de 21 anos no dia 6 de janeiro deste ano. A jovem conseguiu fugir e veio registrar um boletim de ocorrência aqui no 18º Distrito Integrado de Polícia. Ela relatou para os policiais que Eutimar simplesmente saiu do banco da frente e a abordou no banco de trás tentando estuprá-la. Mas que situação, hein? Que situação. É um cara que não representa a classe. É um cara que não representa a classe dos motoristas de aplicativo. Sabe por que eu digo isso? Porque eu tive contato com os motoristas de aplicativo, compareci ao enterro daquele motorista que morreu no primeiro dia de trabalho. Eu tenho estado próximo a alguns motoristas de aplicativos, tá certo? Aos representantes da classe e esse camarada, isso é um safado, isso é um vagabundo. O povo lutando para a regulamentação da classe, né? Lutando pelos direitos dos motoristas de aplicativos, sabe? Muitos têm passado por situações de insegurança. Muitos foram mortos, né? Precisando dessa segurança. Aí vem um vagabundo desse e faz uma coisa dessa. Eu tenho certeza, eu tenho plena certeza que muitos estão chateados e tristes com essa realidade dos motoristas. Não representa a classe. Não representa a classe. Tá certo? Vem pra cá comigo, Larry, na 3. Porque olha só, um homem de 30 anos foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio, sabe onde? No município de Itacoatiara. Segundo a polícia, a vítima e a ex-companheira, é a ex-companheira, na verdade, do suspeito, né? E o acusado não aceitava, sabe o quê? O término. Não aceitava o término. O relacionamento, e aí foi lá e acertou as contas. Meu Deus do céu. Quem conta essa história aí é o Jackson Salvaterra, o homem das cachoeiras na tela do Namira. A tentativa de feminicídio foi na casa do suspeito, identificado como o assinaldo Lopes Rolim. Segundo a polícia, ele havia desferido pelo menos 14 facadas na mulher de 30 anos que não teve o nome divulgado e depois tentou suicídio. Ainda segundo a polícia, foram os vizinhos do suspeito que impediram o assinaldo de cometer contra a própria vida. Os dois foram socorridos e levados até o hospital. Ainda não se sabe o estado de saúde da mulher. Já o suspeito, foi encaminhado até a delegacia depois de procedimentos médicos. É, meu povo, deixa eu te contar. Já é o segundo, hein? Mostramos a tentativa de estupro a uma mulher. Esse daqui acabou matando a ex-companheira porque não aceitava o término do relacionamento. Calma que tem mais. No final eu te trago toda essa relação com os dados completos dos números de feminicídios só neste ano de 2020, que ainda não completou nem 10 dias. Não completou nem 10 dias de 2020, deste ano de 2020 e a quantidade de feminicídio já é muito grande aqui no estado do Amazonas. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Marcão, me traz as imagens aí da vagabundagem que aconteceu lá no bairro do Manô. Essa daí, ó. Presta atenção, meu. Eu vou explicar pra você. Isso aconteceu ontem por volta de 8h40 da noite ali no Rio Peorini, na área do Rio Peorini. São três camaradas? Não, são quatro camaradas, quatro vagabundos, né? Que foram até esta lanchonete e lá fizeram vítimas, minha gente. Sim, vítimas de assalto. O pessoal tava lanchando, tava lá de boa, né? Tava ali no lanche esperando já o seu sanduíche quando esses camaradas chegaram em um Onix. Isso, em um carro Onix, né? Se puder soltar o som, o pessoal até conversa. Não tem palavrão não nesse vídeo aí. O povo até fala. Sobe o som aí, Marcão, pra o pessoal entender. Os camaradas estão chegando agora. Um, dois, três, quatro. Lá no alto do seu vídeo tem um camarada de vermelho, tem um outro de boné branco. Aqui tem um amarelo, um de camisa amarela e um outro de camisa preta. Eles abordam todos os clientes que estão no local. Veja lá. Lá vem o primeiro, boné vermelho e de preto. Primeiro. Em seguida, o de amarelo e de boné. Segundo. Lá no alto do seu vídeo, um outro de boné branco e o outro de vermelho. O camarada que está de preto, ele já está armado, meu povo. E sai ameaçando todos os clientes, né? O de amarelo está retirando o dinheiro lá dos funcionários, da lanchonete. E os outros dois também, né? Vêm fazendo esse tipo de situação. Vêm ali colocando medo, colocando terror nos clientes e levando todos os pertences. Aí eu te pergunto. Até quando? Até quando isso vai continuar acontecendo aqui em Manaus? Nem lanchar, meu povo. Nem lanchar você mais consegue aqui em Manaus. Aí, o empresário, o microempreendedor, o comerciante, que abre seu negócio a fim de ganhar um dinheiro, né? A fim de faturar um dinheirinho para crescer, não consegue mais. Vai ter que fechar o lanche. Vai ter que fechar o comércio. Não pode ficar até mais altas horas aí faturando dinheiro. Por quê? Porque a vagabundagem está solta. Porque a vagabundagem está solta. Volta aí as imagens para mim, Marcão. Porque tinha uma mulher que estava com os filhos. Uma criança de colo, minha gente. Ó, uma criança de colo e uma outra criança do lado. Tem um outro aqui, ó. Aqui mais embaixo no vídeo. Que ele tenta pegar de volta ali o seu pertence. E o vagabundo aponta a arma para ele. E ele se assusta. Imagine o terror que essas pessoas passaram nessa noite. Ali no Rio Piorini. Ó, o cara rouba o celular e tenta pegar o celular de novo e ver a arma do camarada. Imagina como é que foi para essas pessoas dormirem na noite de ontem. É no monô, meu diretor. Mas já é na saída ali, ó. Já é na saída ali do Rio Piorini. Essa área aí. Minha gente, que situação. Pelo amor de Deus. Nós vamos mudar agora de... De bairro. Mas vamos mostrar a mesma coisa. Para cá aqui, eu estou aqui nessa daqui, ó. Na 5, é na 5 ou na 3? 3, 4, 5. Não sei. Só sei que eu estou com o Larry aqui. Eu quero pedir agora, Marcão, enche a tela já. Isso aí lá na Alvorada 3. Isso aconteceu ontem à noite também. Acontece em uma área. Ao mesmo momento, acontece na outra área da cidade. Minha gente, três vagabundos. Você não está enxergando, mas são três vagabundos. O primeiro desce numa moto junto com o comparsa. O outro já está em outra motocicleta. Que também desce e leva o carro. Gente, questão de minutos. Questão de minutos. Este senhor teve que ver seu carro sendo roubado e não pôde fazer nada. Porque eu pergunto para você, como é que faz alguma coisa com os caras armados? Como é que faz alguma coisa com esses caras armados? Só que você pode ajudar este senhor a recuperar o veículo dele. Tá certo? Você pode ajudar esse camarada a encontrar o carro dele novamente. Isso daí é um Massaveiro Cross, não é isso? Massaveiro Cross. Luiz entende carro, tá certo? Luiz entende carro. Ó, para você conseguir ajudar e dar qualquer localização sobre esse veículo, você vai ligar para o número 992317882. Qual é o número, Luiz? 992317882. Mais uma vez, para frisar, 992317882. Se você quiser, pode ligar para Caprona Mira, passar a informação. Se você quiser, você pode ligar para a polícia no Disque 181 também. Ou já direto para este dono do veículo, proprietário do veículo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Marcão, volta lá no Manoa para mim. Volta lá para o Manoa as imagens para mim, por favor, que eu preciso dar uma informação para a população que está em casa. Eu quero, olha só. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Estes quatro elementos, tá certo? Estes quatro filhos do capeta, eles estavam em um veículo Onix, tá certo? Que não era deles, eles haviam roubado para praticar arrastões. Era de um motorista por aplicativo, o carro foi localizado, tá certo? Foi localizado e o proprietário já sabe, tá bom? Então, a polícia conseguiu, conseguiu encontrar o veículo, conseguiu encontrar o veículo e é importantíssimo, tá certo? Porque isso aí é o trabalho de investigação que não termina somente quando os caboclos já fugiram, não foram identificados, não. A polícia continua, então o veículo já foi encontrado. Então, minha gente, pelo menos essa é uma notícia boa, né? Infelizmente, os pertences, os celulares, o dinheiro, infelizmente não foram recuperados. Mas a notícia boa é que o motorista por aplicativo recuperou o veículo, tá certo? E a população precisa voltar, infelizmente, a ter mais segurança aqui em Manaus. Porque não tá fácil, gente. Vem pra cá comigo, Léo, e olha só, na 3, na 3, na 3, na 3, uma operação conjunta das Polícias Civis Militar e Homens das Forças Armadas Aprendeu quase 500, não entendeu? 500 quilos de maconha, 30 quilos de cocaína, minha gente. 500 quilos de maconha, na verdade foram 470 quilos de maconha e 30 quilos de cocaína. Foi uma meia tonelada de drogas que foram encontradas, minha gente, lá no Alto Solimões. E a droga estava no meio da selva. Quem será que era o dono dessa droga? Era o Tarzano? Era a Curupira? Era a Caipora? Não sei, meu povo, você vai acompanhar a partir de agora porque eu tava lá e eu te conto essa história. Ao todo foram apreendidos 470 quilos de maconha do tipo skunk e 30 quilos de cocaína. A ação conjunta foi deflagrada no período de 5 a 7 de janeiro na comunidade Mameloka, próximo ao município de Japurá. Toda essa droga foi encontrada em uma área de mata, onde teria sido possivelmente deixada pelos transportadores. É um grupo grande que vem colocando material dentro do Amazonas aqui. A gente já fez algumas apreensões anteriores aí, ali naquela calha do Rio Japurá. A gente pretende continuar investigando e continuando com grandes apreensões ali, principalmente da maconha do tipo skunk ali, que é muito comum naquela rota, porque vem da cidade de Lá Pedreira, na Colômbia. A operação teve participação das equipes especializadas da Polícia Civil, da Polícia Militar do Município, Exército Brasileiro e Marinha Nacional da Colômbia. Há um intercâmbio de informações, né, todos imbuídos aí no combate ao narcotráfico, né. Os dois países estão trabalhando com a FIM, com a Secretaria de Segurança principalmente. Então, o resultado, ele deve aumentar aí até o final do ano com quebra de estatísticas e recordes de apreensões. Ainda essa semana, também o DENARC fez uma pressão de 400 quilos aqui em Manaus. E o resultado, em oito dias de trabalho apenas desse ano, já quase uma tonelada de drogas retirada do tráfico. No momento da apreensão, não havia ninguém no local, mas as investigações irão continuar. Gisele, para a nossa querida Polícia do Amazonas, tá certo? Nossa força, né, tá mostrando resultado. A nossa força tá mostrando resultado. Quero agradecer também aqui, mandar uma salva de palmas para o doutor Paulo Mavignier, diretor do Departamento de Narcóticos, tem trabalhado incansavelmente, tá certo? Juntamente com o Grupo Fera, né, juntamente com o Grupo Fera, na pessoa do doutor Juan Valério também. São pessoas extremamente operantes, né, o COI, estive visitando o COI, mostrei para vocês aqui uma reportagem sobre o COI, né, também é uma especializada que não para, tá sempre atuante, né, e toda a nossa Polícia do Amazonas, do Estado do Amazonas, né, até porque a Polícia do Japurá, Polícia Militar do Japurá, também com a Polícia Civil, participaram dessa situação e as Forças Armadas, não, a Força Nacional da Colômbia, que fez essa ação conjunta e resultou nessa apreensão aí de 500 quilos de drogas. Meu povo, olha só, coloca aí, Giseu, a trilha sonora, traz certo, a trilha, isso, aumenta aquela, aquela trilha sonora lá, isso, olha só, sabe por quê? Porque ainda hoje eu vou te falar sobre esse caso do corpo de uma mulher que foi encontrada no Tancredo Neves. Isso mesmo, lá na Zona Leste da capital, e daqui a pouquinho eu vou e já já eu volto, não sai daí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho